Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gente trazer o Happy Wells novamente. É pela última vez hoje o Happy Wells, tá galera? Porque o Happy Wells é um jogo que tipo... Nossa senhora, 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 parecido, eu morri. Nossa senhora, que caputadas as... É, então, não preciso nem esperar pra ver se o meu carinho vai morrer, porque essa morte que eu tive... Isso! Agora sim, vamos ter uma aventura de pai e filho. Vai filho, vamos filho, eu vou te levar pra escola. Cheira meu pé, filho, cheira meu pé. Tô cheiroso aí? Uh! Filho! Morto aqui. Então, né, falando em pés, o meu filho perdeu os pés dele. Mano, o que que é isso? Uh! O meu filho se destracelhou por mim, que fofo. O lá, ó... O carro capotou ao invés dele perder, perdi. Por favor, por favor, por favor. Foi mal, filhão. Filho, eu sou motorista do ônibus agora. Cada vez tem uma história. Eu tava andando, dirigindo meu ônibus, mas eu peguei isso. Ah! Tá bom, então, né? Eita, que eu caí de um jeito não muito bonito aqui dentro do ônibus. Já aconteceu isso no último vídeo comigo. Agora o meu carinho vai morrer, fica olhando. Olha lá, ó, falei? Aconteceu isso comigo. A mesma coisa aconteceu no último vídeo, mano. Que top. Dips, 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 dips. Esse bicho pirueta atrás de mim, o que que fala, se fio, mas nem pra ir fazer uma viagem comigo, não vai? Eita. Não. Não. Por favor, não. 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 Uh! Vem que eu disse não. A bola pensou no meu caso e falou assim, ah, tadinho. Ele não quer ir, eu não vou deixar aqui. Ah, agora o meu filho vai sem mim. Curizinho. Ah, não. De novo, não. Yeah, raina, love me. Tchau, tchau, tchau. Uh! Au! Eu não posso dar reset enquanto... Ah, parou. Uh! 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 Ih, fiquei com a perna pra fora. Uh! Essa doeu. Uou! Calma, é só a perna que ele quebrou. É, e o pescoço dele só voou dois metros... A cabeça dele só tá a dois metros de longura dele. Que jogo sangriento! Uh! Então, né, é se eu morri antes, nem fui pra lá, já morri. Se bem que... Calma, eu acho que eu vou experimentar um novo mapa. Deixa eu dar um mask. Menu. Eu vou no esse aqui. Não sei o que aqui. Ah, vamos ver se esse é mais fácil. Oh! Uou! 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 Não! Não! Não, 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 não. Au! Então, não precisamos ver essa cena. Aê, conseguiu! Boa, filho. Boa. Gostei. Mandou ver. No fio. Onde não vai cair? Au! É? Tá bom, e agora? Ah, eu tenho que dar um mask. Tá, esse mapa foi um dos mais fáceis. Vamos ver o obstáculo course. Você passa os obstáculos? Parece ser nada demais. Uou! Eu só quero ver... Por que que... Por que será que o carinha nunca pode voltar pra trás? Uou! Uou! Cavalinho! Uou! Nossa senhora! Uou! Au! Ah! Não! Eu mohi na saída! Ali, 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 ali atrás, ali, ó. É, morreu. Mas, ó, isso explica tudo. Será que se eu voltar pra... Ah, mas agora eu posso ir pra trás que não vai ter nada. Chava de sangue! Tá chovendo sangue. Tá chovendo sangue. E caiu de cá. Vai sangue e morreu. Vai. Uh, vai. Não! Eu não vou sem meu filho. Pera, filho. Então, agora não vai nem eu e nem meu filho. Ei, tem que eu cair de novo? Calma, vamos dar um reset aqui? Pra tentar ir lá. Sobe, sobe, sobe. Tum! Tem que... Ah, não, 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 não. Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar nada. Ah, quebrei o braço do meu filho. Calma. Não, 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 não. Não! Nossa! Tô brincando de pula-pula aqui. Tô brincando de pula-pula aqui. Acabou? É o carinho do meu braço. Mas, galera, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado e até o próximo.